E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre partículas e o birth rate, que é a quantidade de nascimento de partículas em um emissor. Aqui tá tudo ativado, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como fazer aquele efeito básico de piscar isso aí as partículas e abrir a boca isso aí as partículas. Galera, se inscreve no canal, tá? Já deixa o seu like aí. Vai lá no nosso Instagram também, segue a gente lá no Instagram. Então vamos lá, vamos começar um projeto novo. Ok. Vamos adicionar aqui o nosso Face Tracker. Dentro dele a gente vai adicionar um emissor. Agora a gente vai criar três emissores. Esse aqui vai ser o emissor esquerdo. Emissor direito. Esse aqui vai ser o emissor da boca. No emissor esquerdo a gente vem aqui em Rotation. No Z e coloca em 90. E no emissor direito a gente vai colocar menos 90. E o da boca a gente vai colocar 180 no Z. Ok. O da boca a gente já vai ajustar por aqui. 0,05 negativo. Menos 0,05. Agora dos olhos a gente tem dois jeitos de fazer, tá? O primeiro. Você pode vir aqui. O esquerdo. Vai ser menos 0,04. E 0,04. Bom, basicamente você ia fazer desse jeito. Ou tem outro jeito mais fácil, tá? Você vai pegar aqui os dois emissores dos olhos. Clicar em Position. O esquerdo e o direito. Face Tracker aqui você vai criar o Producer Patch. A gente não vai usar esse aqui. A gente pode pegar aqui Left Eye Close. Ah, não vai ser isso agora. A gente vai pegar o Eye Lead. O Eye Lead aqui a gente vai pegar o direito. Aqui embaixo e esquerdo aqui em cima. A gente vai pegar esse aqui Left Outside Corner. Ele vai pegar o canto de fora do olho esquerdo, tá? E aqui a gente vai pegar o Right Outside Corner. Que é o canto de fora do lado direito. Ok, a gente já posicionou. Ele vai mudar a posição pra estar sempre acompanhando o olho, tá? Ele vai ficar bem melhor do que se a gente tivesse colocado manualmente ali. Beleza, vamos... Agrupar isso aqui e chamar de Position. Eye. Particle. Ok. Agora vamos criar materiais. Esse aqui vai ser o material dos olhos. Esse aqui vai ser o material da boca. Selecionar os dois. Mudar pra Flat. Aqui em Alpha Test eu vou deixar ativado, tá? Pra fazer o recorte dos PNGs. Em Advanced Render Options eu vou desativar as duas opções. Porque de acordo com o que você for usar, isso aqui pode dar uma bugada no seu filtro, tá? Já deixei aqui na pasta baixado o que que eu vou usar, vou usar essa estrela e o coração. Os olhos a gente vai usar a estrela. Na boca, na boca a gente vai usar a escuração. Então vamos adicionar aqui os materiais dos olhos e material da boca. Ok, tá adicionado, agora a gente vai fazer sumir e aparecer as partículas. Bom, o jeito mais, sei lá, mais fácil de fazer seria usando o Visible do seu emissor. Você vai simplesmente pegar aqui, e aí você pisca, ativa, pisca de novo e vai desativar. Eu particularmente não gosto desse jeito, tá galera? Eu não uso desse jeito, eu vou ensinar outro jeito pra vocês. A gente não vai usar o Visible. A gente vai vir aqui em Birth Rate. Vamos adicionar aqui um IF, THEN, ELSE. E vamos ligar. Qual que é a lógica aqui? Quando a gente piscar, ele vai ativar isso aqui. E aí o que que vai acontecer? Se a gente piscar, então o Birth Rate será igual a 20. Caso contrário, ele será a 0. Mas o que que tá acontecendo? Quando a gente pisca, ele tá ativando e desativando. Então o nosso Blink, ele vai ficar aqui apenas em Turn On. Ele só vai ativar. E aí o que que a gente vai fazer pra desativar? A gente vai usar um Delay. Esse Delay, assim que você piscar, você vai piscar e ele vai ativar aqui o Input. E a partir da duração aqui, ele vai executar a ação que você quiser. No caso, a gente vai colocar aqui 0,3 segundos. Então a gente vai piscar, depois de 0,3 segundos, ele vai desativar. Aqui no Turn Off. E toda vez que a gente piscar, ele vai fazer isso. E a gente vai conseguir emitir as partículas do jeito que a gente quer. Outra forma. Caso você queira... Usar... Usar separado. Por exemplo... Você pode usar o Left Eye Close. E o Right Eye Close. Então, se você fechar o olho direito. If Then Else. No caso aqui, se você fechar o olho esquerdo. Ele vai começar a ativar as partículas. E aqui, se você fechar o olho direito. Ele vai ativar as partículas. Então, ele funciona de forma separada. Se você piscar só um olho. Ele vai ativar apenas de um olho. Enquanto que no Blink. Se você piscar um olho. Ele vai emitir a partícula nos dois. Eu particularmente ainda prefiro o Blink. Porque deixa o resultado... Fica mais suave. Fica mais bonito o resultado. Então, aqui no nosso caso. Eu vou continuar usando o Blink. Mas caso você precise fazer separado. É dessa forma que você faria. Vamos clicar aqui. Agrupar. Blink Birth Rate. Agora a gente vai fazer o da boca. Vai ser Mouth Open. A gente vai pegar aqui o nosso Birth Rate. No Mouth Open a gente vai ligar um If Then Else. E ligar direto aqui. Então, dentro a gente vai colocar o valor que a gente quer. E a gente quando fechar a boca. Ele já vai desativar automaticamente. Porque nele aqui. A gente não precisou usar um Switch. Então, ele já vai ativar e desativar automático. Caso você queira ativar pela abertura da boca. Pelo valor de abertura da boca. Aí você tem que fazer um outro jeito. Você pode usar o Mouth Openers aqui. E aí você pega um valor. Um valor. Da abertura da boca. E você consegue passar aqui. Então, você pode fazer alguma coisa. Tipo, quanto mais aberta a boca. Maior a quantidade de partículas. A partir desse valor aqui. Do Mouth Openers. Então, do mesmo jeito aqui. A gente vai agrupar. Chamar de Mouth Perforate. E aí, deixa aqui separadinho. Tudo funcionando. Vocês podem mudar aqui. O tipo de Blend. Você pode colocar em Edge. Aqui fica mais suave. E bom, galera. Vai ser isso hoje. Se inscreve aí no canal. Deixe seu like. E valeu. Até o próximo vídeo.